Tô com medo desse cara ali, ó Sinceramente Tá É isso, estamos vivos ainda Ai meu Deus, ai meu Deus Cara, droga Ok pessoal, estamos de volta aqui Então pra continuarmos a nossa aventura no Hufflepuff Elix, meio contra a minha vontade Mas, o que eu vou fazer Vamos lá, coragem Eu já tô tremendo antes de começar a gameplay Olha só, que loucura Ok, estamos de volta naquela área que nós estávamos antes A gente precisa utilizar a nossa ferramenta Aqui pra reverter A força e abrir essa porta Isso aí, perfeito Agora, essa daqui, opa Acabei de lembrar que eu tinha deixado isso aqui antes Porque eu não tinha utilizado Eu acho que eu não vou utilizar isso ainda não, tá Vamos dar uma olhadinha ali na frente pra ver se a gente não tem Nenhuma surpresa e dependendo A gente faz a utilização Pra desconectar aqui Aqui, ótimo Isso aí Acho que agora a pessoa vai conseguir entrar naquela área que estava escura antes Enfim Ai, droga Beleza Nossa, que susto Tá, deixa isso aqui por enquanto Como é que eu tô de bala Vambora Caramba Caramba, cara Os bichos vêm De uns lugares que tu Não espera Tá Vamos lá E agora Cara, certeza que vai vir mais aqui Ai, droga, viu Droga Pula não, pula não Só uma bala Já vou jogar fora E... Pegar um pente novo aqui Quantas balas eu tenho total? 60 balas ainda Droga Isso não é bom Nossa, quatro Quatro, velho Vê se eu posso Foi Só três balas Vamos lá Nossa, vai dar muito ruim isso aqui Vai dar muito ruim isso daqui Cara Cadê eles? Eu não vou lá nem Nem me pagando Eu não vou lá Sério mesmo? O que vai ser assim? Ah, não acredito nisso Tá, cadê os bichos agora? Me viram, me viram Eles vão vir, vão vir Ou não Cara, agora complicou Pro meu lado Esse é o único caminho, né? Droga Droga, eu passei pra aqui Meu Deus Tá, tem dois ainda, velho Ui, droga Que isso apareceu na minha frente O negócio, vocês viram? Acho que eu tô bugando o jogo Porque o jogo não espera Alguém tão medroso Que nem eu Droga Vamos lá Não recarreguei minha arma Droga Tá, beleza Foi Quantas balas ainda? Quarenta Perninha tremendo Pra variar Melhor pegar isso daqui Tá Vamos preparar E vamos melhorar a nossa vida já Será que eu tô com um sobrando mesmo? Tá, cara Espero que não venha mais Porque chega de matar esses bichos Acho que um deles Saiu Desse buraco aqui E agora a gente tem que seguir Nesse lugar bem clarinho Olha só Sem lanterna Com lanterna Cara, não sei se eu quero fazer isso, tá? Na dúvida Vamos pegar uma arma mais potente aqui Meu Deus Eu queria que você estivesse aqui comigo Ok, Ress Real need you to talk again Absolutely Be specific Um, before What was life like before the combine? Ah, excellent Alex, have you ever heard of a club sandwich? Uh, nope Not once Right To make a club sandwich You need to start with bread Not from a bread line From a bakery across the street Baked that day Ok? You add tomatoes Lettuce Not vegetable paste Fresh Then you add bacon That's from an animal We used to call the pig You toast the bread And you put all that inside it You guys had all that? That's insane It is And I'm not done Then you add a second sandwich On top of the first one You put ham in it Also from a pig And turkey From an animal we used to call The turkey And more tomato More lettuce And a bunch of other things I'm forgetting It was six inches tall And weighed a pound And had a dozen ingredients From five different concepts It was the most impossible Food item you could imagine At any age before Al Ok I know, right? That is Wow Thanks, Russ You're welcome, Alex Uh, I'm using Um Negócio de gas Ali Para matar os bichos Olha o que caiu deles Olha que maravilha Algo aqui Para pegar Será? Matamos os dois, né? Olha só Não parece ter nada Aqui no cenário Por enquanto Deixa eu olhar bem Para não deixar nada passar Principalmente bala, viu? Ah, aqui tem um negócio Eu estava deixando passar Já, ó Nossa, nessa escuridão É muito complicado, velho Vamos lá Pegar uma arma De preferência Vamos lá Vamos com a doze Então Tá, aqui tem mais um Opa Olha ali, ó Nice Uma resina Algo aqui em cima Será? Agora ali do lado Não Eu vou tentar passar Por esse bicho Que eu não quero gastar Nada com ele, tá? Vamos tentar passar por aqui Ali tem outro, ó Eu não vou nem olhar Para cima também Porque eu estou com rendimento Deixa eu pegar isso aqui E eu vou tentar utilizar Isso aqui na sequência Se a gente Tiver algum inimigo Tá? Meu Deus Deixa eu deixar isso aqui Algo aqui para a gente Será? Pelo menos aqui tem luz Isso me deixa Mais ou menos feliz Não muito Tá, não tem nada aqui Para lá Tá, pessoal Deixa eu pegar Esse batijão aqui Jogar aqui para baixo Já porque eu vou usar Provavelmente Vamos descer ali Como é que eu desço aqui? Opa Quem está aqui, mano? Meu Deus Olha lá, olha lá, olha lá Olha aqui Eles estão vindo aqui, será? É Espero que não tenha ficado vivo o bichinho dele Porque se ficou eu estou ralado Ai meu Deus Droga Tem mais um vivo lá Tá, pessoal Seguinte Cadê o batijão aquele, cara? Eu não sei onde eu botei Pior que não matou os dois Tem mais um vivo lá Fiquei sem bala Nice Tá Cara, eu achava que eu tinha mais um botijão Tá aqui ele, ó Deixa eu botar ele aqui assim Porque eu vou levar ele comigo Eu não tenho dúvida disso Ai meu Deus Ai meu Deus É aquele Peguei a arma errada Peguei a arma errada Droga, velho Meu Deus do céu Foi Caramba, velho Não dá pra jogar assim, mano Tô tremendo aqui, galera Vocês não fazem nem ideia Tá, só um pouquinho Deixa eu pensar Deixa eu recuperar um pouquinho Ok, pessoal Deixa eu fazer uma coisa aqui Acabei de me dar conta Eu tô só com duas balas nessa arma Eu vou Colocar mais algumas balas aqui É o máximo, né? Não coube sete ainda Ainda tem mais quatro Legal Tá pronta Tá carregada E é só a gente continuar Deixa eu dar uma olhadinha no cenário Aqui e ver se tem alguma coisa pra gente Cara, esse cara aqui me surpreendeu agora, velho Sério Eu não tava esperando ele Que susto, mano Meu Deus Ali tem mais bala de doze, ó O que nós temos mais aqui Olha só Tô vendo que tem vários Vários botijões Ele tem mais um, ó Tô pensando no seguinte Eu vou pegar esse aqui E já vou jogar tipo ali, ó Deixa eu ver O que que tem pela frente, será? Caramba, cara Vou jogar ele tipo aqui Deixa eu ver se não tem mais nada pra gente pegar Cara, eu não enxergo nada sem a lanterra Impressionante Aqui tem um botijão Então já vou trazer os outros Pra tentar levar junto comigo depois, tá? Será que tem alguma coisa no cenário Que eu não esteja vendo? O que que é isso aqui? Só uma caixa de papelão Olha aqui, uma resina, legal Opa Eu tô com a doze, tá? Não quero esquecer disso Tá, e aqui É a parte inicial Onde nós estávamos antes Deixa eu pegar mais Esse botijão aqui também Eu vou levar comigo, velho Isso aqui é uma boa oportunidade Pra matar vários personagens Vários inimigos Usando um pouco menos De número menor de balas Caramba, cara Tem mais um botijão ali Deixa eu jogar esse aqui pra cá Caramba, cara Olha lá 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 Eu matei o cara lá Matei o bicho aquele Com certeza eu matei o bicho Deixa eu sair daqui um pouquinho Pera aí Porque eu tô ouvindo Mais alguém Talvez tenha mais um inimigo lá Tá Aqui tem mais um botijão de gás Acho que tem mais um que atrás Não tem? Tem Vamos pegar já Caramba, cara É muito escuro isso aqui Ai meu Deus Olha lá Olha lá Olha lá Tem no braço dele Deixa ele descer aqui Deixa ele descer aqui Olha lá Espero que já tenha matado O Red Crab também Se não matou Eu vou tomar um susto Absurdo em alguns segundos Esperar um pouquinho Tá Tem mais algum botijão aqui embaixo? Tem Tem mais esse aqui ainda Mantenho isso aqui iluminado Pra não ter risco Que tem alguma coisa ali em cima Vou tentar pegar Vai, caiu em algum lugar? Vê Lá Um pouco de munição Pra pistola Cara, é muito escuro aqui Eu peguei o botijão? Não, não peguei Tô com a pistola O que que houve? Trancou alguma coisa aqui? Meu Deus Matou o Red Crab? Não Matou Acho que matou Droga Acabou minhas balas Desce aqui, vem Beleza Mais bala de pistola Estamos indo bem, pessoal Ok, pessoal Tomara que não tenha Mais muitos inimigos Porque Tá bem intenso Eu já matei uns quantos O que que tem aqui? Mais bala de pistola Ótimo A gente tá com 70 balas agora Cara, será que eu tenho Mais botijão de gás? Espero que eu não tenho, viu Isso é bem ruim Eu tô ouvindo mais barulho Tem mais bicho Ou não Calma aí, calma aí Vamos dar uma investigada Aqui na área, então Torcer pra que não tenha Nenhum inimigo Cara Tinha alguma coisa aqui atrás Que antes eu tentei puxar E meio que sumiu Onde é que pode ter que parar? Acho que não tem Acho que era isso mesmo Vamos pegar esse botijão de gás aqui Aqui não tem nada A gente vai levar ele com a gente, tá? Deixa eu tirar isso aqui do caminho antes Ah, vamos lá Ia ser bom se isso fosse pra pegar essas madeiras aqui E Bater com elas Os inimigos Imagina que legal Tipo assim Pegar assim E Bater no zumbi assim Mas acho que não dá, viu Infelizmente Tá O perulho é esse, será? Não queira saber, Guilherme É um barulho que não é muito bom E tá escuro pra caramba Aqui e tem alguma coisa ali Que eu não sei o que é, mano E eu tô com medo E a gente foi pra uma nova área agora Sinceramente espero que o meu botijão tenha vindo junto comigo Cadê o botijão? Tá aqui, ó Veio junto Aparentemente alguém Dormia aqui Tem uma cama O que é aquilo ali? Uma latinha de sardinha Um monte de lixo tem aqui, pessoal Ali na frente tem um soldado combine Deixa eu pegar a cadeira aqui Botar pro lado Será que pode ter alguma coisa aqui embaixo Escondida, quem sabe Muito bacana desse jogo é isso, né Os objetos que tem Interatividade Detalhe nos objetos O que é que nós temos aqui? Um rádio Opa Fiz barulho Mas nada de valor, aparentemente Deve ter alguma coisa de valor, sim Alguém tem tinta, porém A gente pode fazer uma pintura aqui, velho A gente pode terminar o episódio Inclusive fazendo uma pintura aqui Ninguém precisa jogar mais Se eu achar tinta Eu vou começar a pintar tudo aqui, mano Deixa eu deixar o pincel aqui por enquanto Pegar essa caixa aqui, ó Olha, acho que tem tinta aqui dentro, hein Ah, não Tá vazio o negócio É, infelizmente Cadê minha lanterna? Minha lanterna Ela desligou sozinha, tá? Porque supostamente Não tá mais escuro aqui Eu tô achando escuro ainda, mas Supostamente não tá mais escuro Então a lanterna desligou Eu ia gostar tanto se a gente pudesse sair Dessa área escura que a gente tava agora, né Eu ia ficar bastante satisfeito se fosse assim Deixa eu pegar o nosso botijão E vamos seguir então, pessoal Tá tudo fechado pra cá, olha só Deixa eu botar isso aqui, aqui Exatamente Quando vocês estavam voando o reator Eu vi os combines trazendo coisas pra cá Então acho que eles estão interessados Nesse lugar novamente Eu vou ficar de olho Alguma coisa com certeza tá acontecendo Pros soldados combines estarem aqui O problema é o seguinte O fato desse cara tá morto Não é um bom sinal Porque, o que que matou ele? Pois é, né Eu não quero saber Meu Deus Eu vou ter que me abaixar Eu odeio quando eu tenho que me abaixar, pessoal Porque Isso significa que Tem sacanagem me esperando Vou passar aqui Passamos Eu e meu botijão de gás Companheiro aqui Deixa eu botar ele aqui em cima Ah, tem mais zona escura Que bacana Eu não queria isso Será que tem alguma coisa pra gente aqui, pessoal? O que que é isso aqui? Só um pedaço de ferro Esse soldado Será que ele pode ter alguma coisa nele? Deixa eu tentar pegar ele Virar o corpo Pra ver se tem alguma O que que é isso aqui? É um local pra botar granadas Ó, tá vazio Tá sem nenhuma granada E nas costas Tem alguma coisa? Ele é muito pesado Pra eu mexer com ele Mas eu acho que não tem nada, pessoal Tá Vamos lá, então Espero que a minha lanterna Não ligue de novo Tá Seja somente um trechinho Escuro aqui Vai lá, botijão Eu já te alcanço Tá Beleza Tá aqui o botijão E vambora Deixa eu pegar minha arma já Porque nunca se sabe Meu Deus Eu tô com medo De passar nesse corredor Que vocês não fazem A menor ideia, velho Parece que tem alguma coisa No chão, olha Opa Que isso? Meu Deus Ai, droga Tá Foi Aparentemente é um robozinho Que me ataca O que que é isso aqui? Só um pouquinho X de peça no chão, olha só Olha que interessante, cara O maquinário do Do robozinho Tecnologia alienígena, né Eu tô ouvindo Um barulho bem estridente Eu acho que deve ser mais um, viu Infelizmente Como é que eu tô de bala? Tenho três ainda Acho que vai ser suficiente Cara, pelo menos São os robozinhos, tá Pra mim Eles são bem menos assustadores Do que os Aqui tem mais um pedaço O que que é isso aqui? Mais um pedaço Uma hélice, olha Aqui mais um pedaço Igual aquele que a gente pegou antes Eles são bem menos assustadores Do que os Alienígenas Mais mostrengos, né Cara, eu tô com medo De passar aqui Falando sério Eu não encontrei nenhum item ainda Será que dá pra abrir Esse armário aqui? Não Aqui tem Aqui tem bala de doze Ótimo Algo aqui pra cima Barulho é esse Tá, isso aqui eu reconheço De Tchernobyl O que que tá escrito aqui? Se eu parar de tremer Eu vou conseguir ler Só um pouquinho Para de tremer, Guilherme Enfim Tem uns dados aqui Isso aqui é tipo um leitor De radiação Será que é isso? Puxa vida Tá difícil de parar de tremer Ok, então Agora mesmo Como é que é viver na Terra? De uma escala de 1 a 10 Eu diria que a gente tá em 2 É, poderia ficar pior Como é que você Que nota você daria Antes dos Combines chegarem? Eu não sei Um dia bom Talvez seis É, um seis Seis? Isso não é muito bom Seis não é muito bom É a vida, né Alex? Não é sempre que ela é uma maravilha Ok, se a gente conseguir tirar Alguns Combines da Terra A gente pode tentar chegar Numa nota oito, talvez Ó, isso oito seria muito bom Tá, beleza Acho que aqui A gente tá num momento Acho que uma zona meio neutra, tá? Aparentemente Deve ter algumas coisas Pra gente pegar aqui Aqui não tem nada Eu acho que não tem nenhum bicho aqui Ao menos ele tá me fazendo pensar assim Eu torço pra que a gente continue assim Posso botar isso aqui? Eu já tenho um, se não me engano, né? Aí botou Eu quero Eu queria, pessoal Ah, olha aqui, ó Aqui tem um puzzle bacana Aqui eu posso recuperar minha vida A gente tá num Realmente a gente tá num local Aparentemente mais seguro Vamos tirar isso aqui do lugar Vai que tem alguma coisa ali atrás Não tem nada Aqui eu posso recuperar vida Não é o caso A gente tá com a vida no máximo Aqui tem um puzzle Eu já vou olhar esse puzzle Eu quero ver só o que tem nessa sala Aqui do lado Antes Meu Deus Tá, é uma sala fechada Tem bastante munição aqui pra gente Bala de 12 Vamos usar a luva gravitacional Não é mais fácil Opa Cheguei ao limite? Não, não Consegui guardar igual Vamos então Agora fazer esse puzzle, pessoal Pequeno detalhe que eu esqueci de falar No começo do vídeo, tá Se você perder algum episódio Eu recomendo altamente você assistir Desde o começo dessa série aqui Na descrição do vídeo O primeiro link que tá ali embaixo Que vai aparecer aqui em cima Em algum lugar também É capaz de ter aparecido No começo do vídeo também Se eu tiver lembrado É a playlist completa Do Half-Life Alyx, tá, pessoal? Então Se você tá gostando do vídeo Vale a pena assistir desde o começo, tá? Com certeza vale a pena Aí eu vou assistir desde o começo Esse aqui já é o nosso Quinto episódio, exatamente E vamos fazer o puzzle aqui, ó Como é que faço? Foi? Beleza Ok, esse puzzle é novo Esse puzzle eu não conheci ainda Como é que funciona? Tá, ele tá dizendo que eu posso Girar o globo E usar a minha ferramenta Mas Como é que faz, cara? Eu tenho que entender O fundamento do negócio agora Eu pego e mexo aqui, por exemplo Não Aqui não funciona Porque aqui é vermelho E aqui? Também não funciona Ah, não, peraí, peraí Eu liguei Liguei, é verde Ah, deu pra sua ligação, ó Que foi errada Beleza Ah, tá, entendi Eu tinha que ter observado antes o caminho Eu não observei Então eu vou ter que fazer na tentativa e erro Agora Nice, Guilherme Era tipo jogo da memória Tá Gênio Ó, conseguimos, é isso? Consegui ligar? Não, eu não consegui Tá Ih, tô vendo que isso que eu não vou fazer nunca Velho Tô sentindo que vai dar ruim demais pra mim aqui Dá pra conectar aqui, então vai Aqui é amarelo Só um pouquinho Tem mais algum verde? É jogo da memória Isso aqui com certeza Deixa eu ver Aqui é amarelo, ó Então esse amarelo aqui Vai conectar Aquele ligado Esse aqui que era amarelo? Deixa eu ver Não, esse aqui era azul Ah, pelo menos ele mostra Não, não, não Ele não mostra o que era Não, esse era vermelho Esse aqui então era amarelo Era Vamos ver se é isso Vamos ver se é isso, tá É isso É um jogo da memória Eu tinha que ter cuidado antes As cores que a gente tava vendo E eu não cuidei Porque eu sou burro Tá, então Esse aqui deve ser vermelho, né Não, é verde Nossa, cara Quem é o próximo verde agora? Será que é esse aqui? Estamos bem Eu tô morrendo de medo de errar algum E ele apagar tudo Se ele apagar tudo, velho É umas três horas pra terminar esse puzzle aqui Não tenho dúvida nenhuma, tá Tudo bem Ahn Quem são vocês agora? Eu tenho que acertar só mais um Tá Esse é vermelho E esse aqui vai ser vermelho também Quer ver? Cara, que sorte, velho Porque eu chutei agora Tipo assim, ó Altamente chutei Então, só pode ser você, né Vem cá, vem cá Peraí, peraí, peraí Ih, cadê, cadê? Só um pouquinho Onde é que ele tá? Perdi ele de vista agora Onde é que ele tá, mano? Ah, tá aqui, ó Tá na minha cara Foi Beleza, conseguimos, eu acho Show de bola Cara, só um pouquinho Melhor pegar uma arma Porque nunca se sabe A gente acha que tá seguro, né E quando vê Não tá seguro Tá, ali tem vida Aqui tem uns baldes vazios Né Tem uns armários Vamos abrir esses armários E ver se a gente encontra Alguma coisa dentro Eu espero que não tenha um alien Aqui dentro Porque se tiver um alien Eu vou fechar o armário na hora Ali tem um pouquinho de De resina Mais uma resina Nada E aqui Também nada Ver se a gente acha mais resina Nada aqui Aqui vai ter resina Quer ver Bala de pistola Isso aqui O que é isso daqui? Vamos ver Sei lá o que é isso aqui Mano, é pesado Vou botar aqui pra cima Aqui nós temos um computador Essas gavetas aqui Eu tive uma ocasião Que eu abri Seguramente Umas Doze dessas E nenhuma delas Tinha nada dentro E essas aqui Também não tem nada dentro Pois eu não sei Porque eu continuo abrindo Porque Eu acho que de repente O jogo vai ver Que eu tô abrindo elas E em algum momento Vai colocar alguma coisa Dentro pra mim Talvez um alien Não sei, né Talvez alguma coisa boa Aqui nós temos alguns Microcomputadores Olha que legal Esse aqui é um gabinete Diferente daqueles Que a gente viu no começo Ah não É, exatamente Não, não Eu cheguei a ver Esses gabinetes aqui também Beleza Ó Pra gente conferir Botão de ligar Disquete pequeno Disquete 5.2 Legal Tem até um Olha aqui Denied Será que tá funcionando Esse carimbo? Não Não tá funcionando Aqui tem mais Alguns armários Pessoal Vamos ver Cara Por que que isso aqui Tava fechado Do jeito que tava fechado Porque eu não vi nada De valioso aqui até agora Sabe O que que tem aqui Deixa eu ver Não tem nada dentro Eu tô ouvindo um barulho Estranho Eu tô com medo Porque essa sala aqui Tava fechada Tive que fazer um puzzle Pra entrar aqui Só que Por outro lado Ah tá Tem um pouquinho de munição Vai Era isso Ó pessoal Pra quem não conhece Isso aqui é uma calculadora Tô brincando Tô ouvindo os barulhos E tô com um pouco de medo Tem um lado bom Nisso tudo Que é o seguinte Deixa eu pegar isso aqui O que não tá pegando Ah Que bonitinho Um lado bom Nisso tudo É o seguinte Ó É que Até agora Diferentemente do Half-Life original Eu não entrei Nenhuma vez Nesse negócio aqui Se eu tiver que entrar Eu não vou entrar Só pra vocês saberem Que barulho esse velho Eu tô morrendo de medo Ah esse barulho do bichinho Tudo bem Mas não é nesse que eu tava falando Eu não posso usar agora Que eu tô com energia no máximo Mas igual Coloquei ele aqui Já pra se for o caso A gente usar depois Tá Eu não acredito que vai ser o caso Vamos seguir então Já fiquei tempo suficiente aqui Tem minha lanterna Nada por enquanto Deixa eu pegar minha pistola Ó Vários soldados Combine aqui É isso que eles fazem Com a gente Esse aqui se bem que parou No meio da digestão Não chegou a comer inteiro Comeu a perna dele Não gostou do sabor E parou Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não Não tem nada Nossa cara Pior que Ah peraí peraí Eu trouxe o meu Meu botijão de gás Ele vai me ajudar bastante agora Cadê ele? Onde é que tá meu botijão? Cara eu tenho certeza que eu trouxe Onde eu deixei eu não lembro Tá Mas eu tenho certeza que eu trouxe Será que eu deixei na primeira sala Talvez Vamos lá pegar ele Ah tá lá ele Tá lá no meio do caminho O que é isso aqui? Não sei Mas eu quero isso Olha lá Isso Vem Vem garoto Boa Isso aqui vai me ajudar bastante agora Pessoal Olha só Não tem nada no corpo deles Será de bala Coisa pra pegar Ó Esse aqui tá vivinho Olha só Eu vou tentar passar por aqui Se vier algum bicho aqui Me pegar Eu tô ralado Eu vou tentar maximizar Opa Resina ali Vou tentar maximizar A utilização disso daqui Se é que eu vou precisar usar Tentar passar por aqui Assim mesmo Ai meu Deus Bati no corpo Bati no corpo Melhor eu me abaixar aqui Tá Eu vou tentar passar pelo meio Deles Pra não ser pego Cara Eu não quero gastar Meu bichão de gás Não tem nada com esse aqui também Ali Ali na frente Eu acho que eu vou precisar usar Pessoal Se bem que Olha só Eu vou matar esses dois ali Porque aqui Nesse lugar aqui Tem chance Meu Deus De eles darem pra gente Talvez Alguma coisa útil Tá Então Às vezes A gente mata esses bichos Eles gospe Alguma coisa interessante Tá Vamos ver Sorte que eu não tomei dano Ó Matou os três ali Eles vomitar alguma coisa útil Ó Bala de doze É É que é bom Isso aí então Pessoal Ah O que que tem pra cá Só um pouquinho Será que eu tenho que ir pra cá Agora Eu não tava muito a fim De entrar nesse lugar aí Viu Vou ser bem sério com vocês Ali tem um botijão de gás Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu matar esse cara aqui Tá Vou ver o que tem pra cá Eu tô quase sem bala Vou jogar fora essa daqui Pegar um pente novo A gente tá com 90 balas agora Tá Será que é a saída pra cá E O que é aquele lugar então Tô meio perdido Eu vou ter uma olhadinha Nesse lugar aqui antes Eu não sei exatamente Pra que lado a gente tem que ir Muito me dói Ter que olhar esse lugar Mas eu vou dar uma olhada nele Melhor trocar de barba Trocar de arma Tô sentindo que aqui Os caras vão querer Me sacanear Botijão de gás Caramba hein Quanta gente morta hein Cara e não tem nada aqui Aparentemente Talvez na saída vá ter Quer ver Na saída ele vai me sacanear o jogo Vamos ver Talvez eu tivesse Ter deixado Esse botijão de gás Onde estava Agora que eu me dei conta Não tem nada aqui Nesse corpo Nem nesse aqui Opa Essa caixa aqui vai ter Alguma coisa interessante Pra gente Droga Bala de 12 Ótimo Tá pessoal Acho que é isso mesmo Acho que realmente Era só um lugar Sustador Com coisas boas Pra gente pegar Vamos lá Tô com medo Desse cara ali Sinceramente Tá É isso Estamos vivos ainda Ai meu Deus Ai meu Deus Cara Droga Explodiu em mim Explodiu em mim Não na verdade Nossa cara Explodiu meu botijão de gás Cara E tem mais ainda Ó lá Cara Eu quase morri Sem mentira Olha só Eu tava com o botijão de gás Na mão Oh meu Deus Acesso a esse bloco Não é permitido Seguinte pessoal Vou ter que voltar Com muito cuidado Eu tava com o botijão de gás Na mão Que droga Vou ter que voltar Com muito cuidado Pra pegar a vida Aquela vida que eu deixei lá em cima Uma bala só Melhor eu Pegar uma nova Aqui já Tá Vamos lá Caramba Cara Eu esqueci do botijão de gás Não é possível Pobrezinho Mas é pra me ajudar Vai Tomara que melhore toda a minha vida Boa Melhorou toda a minha vida Pessoal Retornando Então aqui Opa Olha aqui Ah isso aqui Foi a que eu deixei agora Com uma bala só Não posso guardar Não posso guardar Pessoal Vamos seguir Quase morri ali Em sorte Porque eu deixei aquele bichinho lá atrás Pra poder melhorar minha vida Dá pra entrar aqui Será? Tem tipo Um zumbi ali Será que eu consegui pra lá? Não, não dá O que é aquilo lá na frente? Uma coisa muito estranha Nossa senhora O que é aquilo? Deixa eu tirar isso aqui do caminho Ah não, é um cara normal Mas ele tá feio pra caramba Essa aqui é moral Tá, finalmente nós estamos aqui Do lado de fora, pessoal Eu não aguentava mais Ficar lá dentro Só ver se tá tudo limpo aqui mesmo Olha Não Olha o naipe do cara Como é que eu não vou ter medo disso, né? Pois é Um combine morto aqui O que nós temos pra cá? Será? Opa, dá pra vir aqui agora Nossa senhora Opa, olha aqui Olha como é bom explorar Mais resina Show de bola E Isso aqui é só a iluminação Galera, vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você ainda não conhecia o canal Aproveita pra se inscrever no canal E uma coisa muito importante Depois que se inscrever Do lado do botão de inscrição Ativa o sininho Pra receber as notificações Inclusive dos próximos vídeos De Half-Life Alyx Se você não conhecia essa série ainda Que é assistida desde o começo Novamente a playlist completa do game Está na descrição do vídeo Perfeito? Deixa um comentário me dizendo O que você está achando aí E quem puder compartilhar O nosso canal e a série Vocês sabem Eu agradeço demais Eu não tenho como fazer positivo aqui Mas eu gostaria de estar fazendo Beleza? Um grande abraço E vejo vocês na próxima Valeu